Olá, salve, salve, Estação Cultura começando ao vivo e a partir de hoje em novo horário, sempre às duas da tarde. E tu pode nos acompanhar pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini, e simultaneamente pelo nosso site. E nessa segunda-feira, nós recebemos o violonista Lucas Araújo, que está lançando o seu disco de estreia, Sete Laços. Exibimos uma matéria sobre a mostra e o lançamento do livro Terra Marear, da artista Maristela Salvadori, que acontece lá no Margues, né? Conversamos sobre o projeto Circo Quintana e começamos com artes cênicas, porque está de volta a Porto Alegre, em cartaz, até domingo, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, a peça A Noiva de Cristal. A atriz Ana Guaschi integra o elenco e nos conta mais sobre essa temporada. Seja bem-vindo mais uma vez a Estação Cultura. Ai, muito obrigada. É sempre um prazer imenso vir aqui. Esse espaço é muito especial, né? Divulga a cultura, o que acontece na cidade. Estação Cultura é um programa muito valioso. Bom, e a gente trocando mais uma vez ideia, ou principalmente tocando arte, coisas que acontecem pensadas não só aqui no estado, mas também que estão passando pelo estado, né? Vocês viram do Rio de Janeiro, mais uma vez, com essa peça pensada a partir dos textos da direção também, textos e direção do mesmo autor, né? Isso, do Márcio Azevedo, que é um autor e diretor carioca, mas o elenco, ele é gaúcho, é uma coprodução Rio-Porto Alegre, e depois dessa temporada aqui a gente estreia no Rio de Janeiro, no dia 23 de março. E é um prazer imenso trazer o espetáculo de volta, colocar o espetáculo na roda, sem patrocínio, né? Um espetáculo que nós fizemos, assim, na raça, na coragem, com amor, falando sobre o amor, né? Contando uma história verídica, com poesia e de forma contundente, né? A Noiva de Cristal é um espetáculo muito importante para nós. Pois é, A Noiva de Cristal traz uma série de discussões, ele aproveita também a sua temática para aprofundar nas discussões, e em alguns momentos, também já houve na outra temporada, né? De ter debates após as sessões, também acontece durante essa temporada. Então, vamos falar um pouco sobre a história que está dentro da peça. Então, é inspirado numa história verídica de uma familiar do diretor, né? Dona Dulce, que é na década de 50, onde o casamento representava algo extremamente importante, né? Na vida da mulher, ela vivenciou um suposto abandono, né? Que a família falou para ela que ela tinha sido trocada por outra, abandonada, e na verdade ele tinha morrido, né? E ela reagiu emocionalmente como qualquer pessoa, diante de um abandono, diante de uma sensação de troca, de rejeição, né? E a família entendeu, então, que aquela crise emocional que ela vivenciou deveria, que deveriam interná-la num hospital psiquiátrico. E ela foi condenada a viver 15 anos num hospital psiquiátrico, tomando choque elétrico e, enfim, exposta ao tratamento da época, né? Então, o espetáculo levanta muitas questões sobre a reforma psiquiátrica, sobre como que a gente lida com o emocional, com os sentimentos, como que a gente lida com as diferenças, né? Em relação à reforma psiquiátrica, né? Toda a questão antimanicomial naquela época, tudo que era diferente, até pouco tempo atrás, na verdade, né? Tudo que era diferente era encaminhado para o hospital psiquiátrico, homossexual era encaminhado para o hospital psiquiátrico, prostituta, pessoas sem documento na rua, mulheres que reclamavam seus direitos, né? Tem até documentários sobre isso. E, então, o espetáculo levanta todas essas questões de um modo poético e bastante contundente, né? Todos os comportamentos desviantes, né? E os tratados sendo isolados. Bom, e tem também uma questão muito interessante, que tem ingressos, cotas de ingressos para instituições, né? Que podem buscar alguns ingressos gratuitos, né? Isso, nós inscrevemos numa plataforma que chama Eu Faço Cultura, onde as instituições, elas podem se credenciar como beneficiárias e resgatar ingressos gratuitos. E é uma parceria entre o Eu Faço Cultura e a produção do espetáculo, né? E isso é uma coisa bem interessante que está começando aqui em Porto Alegre, mas Rio e São Paulo é bastante utilizado, né? Então, ONGs, instituições, se cadastrem, resgatem seus ingressos. E até o dia 11 ainda tem duas sessões comentadas ainda, né? Isso. Debate em duas sessões. Nós tivemos dia 3, debate com o Donaldo Schiller, professor e escritor gaúcho, né? Que foi, acho que, o primeiro tradutor brasileiro de obras do James Joyce. E teremos debate dia 8, com a Denise Kraljohn-Pelling, com o som honorário britânica e com a Maria Valeska Van Helden, coreógrafa da G da Companhia de Dança. E dia 10, temos debate também, os nomes ainda estão sendo confirmados. Então, ó, a Noiva de Cristal, quinta, sexta e sábado, 20 horas, no Centro Cultural Histórico da Santa Casa. E no domingo, às 19 horas, ir para as ONGs e instituições que querem se credenciar ao buscar esses ingressos, essa cota de ingressos, eu faço cultura, eu faço aí, sem o cedilha, eu faco cultura.com.br. Isso. Ah, e posso só falar o nome da equipe, né? Então, os atores, eu, Ana Guás, que é a Joana Isabel, alternando o papel com a Thaís Petschold, que está entrando agora. É, Fabrício Zavarese, Caroline Vettori, cenário da Zoé de Gani, a luz maravilhosa do André Vinovski, do Batista Freire, toda a equipe, o som operado pela Simone Pinheiro, e o texto e direção do Márcio Azevedo, autor e diretor carioca. E venham assistir, venham falar de amor com a gente. Certo. Satisfação de te receber mais uma vez. Até a próxima. A satisfação é minha. Muito obrigada. Bom, e o Núcleo Educativo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Margs, promove amanhã, às 5 da tarde, no auditório do museu, o encontro Conversas com Artistas. E mais, o lançamento do livro Terra Mariar, com as presenças de Clea Catani, como debatedora, e da artista Maristela Salvatore. O repórter Newton Silva foi até o Margs conhecer a exposição, que dá título ao livro. Veja aí. A minha pesquisa é muito centrada na cidade, na paisagem urbana, né? Mas não é assim qualquer paisagem. É muito essa paisagem que tem arquitetura mais do que propriamente a natureza, né? Então, essa paisagem da construção do homem. E eu me interesso, assim, por ângulos, por planos. Vai sair um livro agora, em paralelo a essa exposição, e tem um texto muito bonito do Nick Handes, que comenta justamente essa questão dos meus motivos, né? Então, ele realça o fato de que eu escolho coisas que normalmente são passadas quase despercebidas, né? Ele não é aquela... Por exemplo, boa parte aqui é sobre Porto Alegre, e assim como outras cidades que eu vivi ou que eu passei, eu passei, né? Mas, então, voltando ao texto do Nick Handes, ele comenta, assim, que não é aquela imagem que a pessoa normalmente escolhe para fotografar, para gravar. É uma imagem banal, assim, que eu pego um fragmento e trabalho insistentemente, né? Aqui, tu pode observar que tem várias vezes o mesmo motivo, que é desdobrado em diferentes técnicas, diferentes formas, né? Na mesma... às vezes, nos mesmos procedimentos técnicos. A Paula Ramos, que foi a curadora dessa exposição, também, muito oportunamente, me questionou e pontuou a questão do espaço, também, que eu tenho isso presente já há muito tempo, né? Que parece que eu tento resgatar um pouco o olhar da criança, daquela... aquele olhar onde tudo parece meio grande, que a gente se lembra, assim, daquela casa enorme, daquele corredor, como ela diz no texto de apresentação, né? O corredor da casa dos avós, que, quando a gente volta na idade adulta, percebe que ele era muito curtinho, mas o imaginário da criança é um espaço enorme, né? Então, eu acho que eu resgato um pouco dessa... desses fragmentos de memória de infância, ou desse olhar, né? Que vem daí. Logo que eu comecei a trabalhar com gravura, especificamente, eu não trabalhava com fotografia, mas não durou muito esse... essa separação de linguagens e eu comecei a usar a fotografia como um recurso, né? Fotografava ou pegava fragmentos em vários locais, um recorde de jornal ou fotos alheias e usava como referência. Bom, passando um tempo, essa referência se transformou também numa matéria de trabalho e começou a aparecer na própria imagem. Depois de apresentar 17 espetáculos circenses no ano passado, o projeto Cirquintana da Casa de Cultura Mário Quintana retorna nesta quinta-feira e a primeira edição de 2018 será com fragmentos do espetáculo Corpo Bolados dos artistas Giovanni Vergo, Gabriel Martins e Paola Vasconcelos. Os dois estão aqui conosco para falar um pouco desse espetáculo, no caso dessa apresentação que vai ter fragmentos. Isso, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Quer falar? É, na realidade, foi um convite, então, da curadoria da Casa de Cultura Mário Quintana, desse projeto que tem feito apresentações na Travessa Cataventos de várias intervenções circenses, né? E como o Corpo Bolados tem essa proposta híbrida de diálogo entre a dança e o malabarismo, a gente foi convidado para apresentar pequenas cenas que justamente integram essas linguagens nessa quinta-feira. Bom, essas linguagens estão integradas através da dança e através especificamente do ritmo tango, isso? Exatamente. O Corpo Bolados é um trabalho que parte desse local do tango e da arte circense, especificamente do malabarismo, né? E a gente coloca em diálogo essas linguagens e a partir dessas relações a gente vai construindo cenas, né? Que tem tango, tem malabares, tem celas solos, tem uma relação com os objetos muito forte ali, de uma pesquisa que a gente já vem há muito tempo desenvolvendo, que iniciou com videodança, de mesmo nome, Corpo Bolados, e que em 2015 a gente formatou através desse espetáculo, que inclusive foi vencedor do Prêmio Assorianos de Bailarina e de coreografia em 2016, né? Bom, é legal ressaltar que esse malabarismo que tu fala é um malabarismo de contato, né? É um malabarismo um pouco diferenciado, que às vezes pensa no malabarismo aquele de pinos, que se joga e tal, mas é um malabarismo onde a bola, ela está sempre em contato, que é muito próximo da dança, do que os corpos representam na dança, principalmente no tango, né? Exatamente, tem, apesar de ter técnicas de lançamento de malabarismo ao longo do espetáculo, o foco acabou sendo o malabarismo de contato, porque ele tem uma relação muito forte também com a dança, assim como no tango, né? Um contato direto entre o objeto e o corpo do malabarista, assim como no tango, um contato entre os dois dançarinos, né? Então a gente buscou várias experimentações coreográficas a partir dessa relação, e que é um pouco o que a gente vai apresentar nessa quinta. Bom, nessa quinta, na Travessa Cataventos, vocês fazem essa apresentação aberta ao público, porque é ali na rua, então é chegar a partir do meio-dia e trinta, entrada franca, mas vocês também estão iniciando um projeto de circulação pelo Estado, né? Exatamente, agora nos dias 5 e 6 nós estaremos... 6 e 7. 6 e 7, perdão. Estaremos em Santa Maria, com oficina e com espetáculo, né? O início de uma circulação que através do FAC, a gente aprovou em ano retrasado? 2016. 2016, e a gente vai iniciar essa circulação passando por mais 4 cidades além de Santa Maria. E é bacana que também lá em Santa Maria o pessoal vai ter a oportunidade de receber essa oficina, que é justamente experimentar essa proposta de inter-relação entre essas linguagens artísticas, é o que a gente vai... Todas as atividades do projeto são gratuitas e tem mais informações na nossa página no Facebook, Corpo Bolados, onde tem os dados da oficina, do espetáculo, que todos acontecem na UFSM. Bom, essa primeira, depois tem mais outras cidades ainda, então é interessante as pessoas passarem lá pelo Facebook e terem essas informações. E o pessoal de Porto Alegre, né? Não pode perder a oportunidade. No dia 8, na quinta-feira, meio-dia em 30, entrada franca ali na Travessa dos Cataventos, ali do lado da Casa de Cultura Mário Quintana, dentro do projeto Cirquintana. Queria agradecer a presença de vocês, bom espetáculo e até a próxima. A gente que agradece o convite. Bom, Estação Cultura vai por um rápido intervalo e já voltamos com a música do violonista Lucas Araújo. É rapidinho. Estação Cultura de volta e agora a gente confere a música do violonista Lucas Araújo. Por favor, Lucas, contigo. Estação Cultura de volta e agora a gente confere a música do violonista Lucas Araújo. Estação Cultura de volta e agora a gente confere a música do violonista Lucas Araújo. Estação Cultura de volta e agora a gente confere a música do violonista Lucas Araújo. Música 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 E nesta quinta-feira acontece o lançamento do Som do Book e primeiro álbum do violonista Lucas Araújo, Sete Laços. O show acontecerá no Teatro Renascença a partir das oito e meia da noite com vários convidados. Está aqui o disco Nas Minhas Mãos e um momento também de compartilhar com o público um pouco da pesquisa e da produção desse disco, né Lucas? Sim, sim. É uma honra estar aqui nessa Casa Cultural, né? Divulgando um trabalho assim muito... é um trabalho independente e muito particular da gente, né? Que eu venho com trabalhos musicais, juntamente com o meu trabalho acadêmico de pesquisando e tal, trabalhando e tentando unir o trabalho... O meu estudo acadêmico no violão, né? No violão clássico e tal, unindo com a regionalidade, que eu toco com os cantores gaúchos, com a música regional, né? Esse trabalho, ele visa expressar isso, unir tudo junto e não ter divisões, assim, musicais. É um trabalho de violão com a temática daqui da gente, né? De todo... esse da gente aqui é o sul e é um sul amplo, né? Sim, sim, sim. Esse sul vasto, ampliando essa barreira do sul, né? Sim. Tem as influências, né? Que são... se a gente pegar a música gaúcha, é uma coisa muito ampla, muito mais ampla do que a gente imagina, né? A gente tem influências... Essa música que eu toquei é uma chamarrita, né? Que tem influência uruguaia, dos castelhanos e tal. Daí a gente pega mais para a fronteira da Argentina, né? A gente tem as influências ali do tango, da milonga, do chamamê, né? Que é uma coisa muito forte aqui. Chamamê que é um... Um grande mestre que me ajudou no... Que tem participação no disco, né? Que é o Luiz Carlos Borges, que pra mim, assim, é o... É o nome da... De influência a gente seguir fazendo música baseada naquilo, na obra dele, né? Pois é, e... O pessoal que tá no disco aqui também vai participar do show também? Tem participações, né? É, vai ter participação do Borges, do Luiz Carlos Borges, no Acordeon. Que ele participou em uma música. Junto com ele, também participou no disco. E vai participar no... O Daniel Castilhos, no Acordeon, que participa do Quinteto Peste. Quinteto de Acordeon, só é o dito, né? O Márcio Bolzão, no baixo. E o Daniel Torres vai cantar também. Que é um cantor que eu acompanho nos meus trabalhos como músico, né? Ele vai fazer participação no show especial. Só que não tá no disco, porque o disco é todo instrumental, né? Pois, eu tava falando que o show também vai ser um momento de compartilhar, não só demonstrando a tua pesquisa, de uma maneira empírica, assim, tipo, fazendo ela, ou tocando, mas também falando um pouco sobre, né? Porque a ideia também é trocar, é conversar um pouco com o público, falando um pouco sobre o processo de composição. Falando, pô, é isso, sobre o... Assim como você acabou de mostrar, pô, essa música que eu toquei, tem um pouco desse ritmo, esse ritmo vem daqui, vem dali. Pretende fazer um pouco disso também no show, né? Sim, sim. A música instrumental tem uma particularidade que, às vezes, o cara toca e a pessoa fica assim, cada um com o page de uma forma, né? Às vezes, muitas vezes, dependendo da música. E, nesse caso, eu acho legal, assim, tu, junto com a música, tu apresentar o que que ela é, né? Da onde que vem, do qual, assim, o que que é aquele ritmo. É legal a gente difundir, fazer a pessoa viajar pra dentro daquela temática que tá a obra, né? E a gente daí tem os imensos ritmos, cada ritmo de regiões distintas daqui, né? As influências que a gente tem europeias, afro também, tem muita coisa do amilonga, tem... E vamos apresentar um pouco isso, mesclando, fazendo a pessoa compreender o que a gente tá tocando, né? Bom, e o pacote completo, né, pra quem também quer pesquisar e também tá estudando, tem tudo através da anotação musical também, que tem o soundbook que tá sendo lançado, né? Então, como é que foi o processo pra fazer o soundbook? Foi muito processo natural pra ti, tipo, ó, já vai escrevendo a música, né? Já tá pronto ali pra sair o soundbook. Como é que foi o processo? Eu costumo sempre... Eu faço tanta coisa ao mesmo tempo que eu acabo esquecendo, né? Eu tenho que escrever pra lembrar de tudo. Daí, quando eu componho, eu acabo escrevendo sempre. Daí, no disco, essa é uma coisa que eu tirei, que eu vi na Argentina lá e achei muito legal. Dentro do disco, se tu botar o disco no computador, tem o soundbook lá em PDF. Gratuito pra quem levar o disco. Então, juntamente com essa ideia de demonstrar, de passar diante das pessoas, quem gostar da música, tá ali, tu pode tocar ela quando quiser, tá... É uma coisa livre, assim, pra passar diante, né? Até pra quem tem dúvidas em termos de andamentos e harmônicas, escalas, tipo, bom, como é que é a questão de determinado ritmo, vai lá, já olha, já abre o PDF. Ah, tira essas dúvidas também pra... Juntamente com os PDF, com as partituras das músicas, eu criei um manualzinho explicando cada ritmo, que às vezes a música toca ali, mas o cara não sabe tocar ou rasguei, ou acompanhar o ritmo, né? Deitei explicando ali, o cara tá... Tem a bula pra pessoa seguir ali, né? Bom, professor, Lucas dando os caminhos aqui, não só demonstrando a música, mas também ensinando. Então, lançamento do CD, do soundbook, quem quiser adquirir o CD, também faço te encontrar pela internet, pelo teu site, faz uma busca lá, Lucas Araújo, sete laços também, facilmente encontra, mas o lançamento do disco passa ali no Renascença, na quinta-feira, a partir das oito e meia, pode adquirir também o disco por lá, Lucas e seus convidados. Queria agradecer, Lucas Araújo, pela tua presença aí, e pedir pra tu encerrar essa edição de Estação Cultura com mais uma música, por favor, certo? Marques! 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 Amém. 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 Amém.